Nós estamos lá no Twister, um dos melhores brinquedos aqui do parque, né Paulo? É, aqui é uma parada mais giradinha. Olha, começa rápido já. Você é louco, mano. Eu lembro uma vez que o Twister estava lá no Santa Maria, eu fui nele lá, o vovô, o vovô, dois petinhos vovô, uma barata e nem um grilo ainda. Sério? Caramba. Está sozinha ainda, nossa, para matar, matar o tirinho. Nossa, eu peguei meu celular, dei com tudo na barata. Depois o grilo, só deu um peteleco. Nossa, ó. É um dos melhores brinquedos de parque, hein? É um dos melhores brinquedos de parque. Ah, eu sempre gostei do isso, né? E quando eu comecei com o parque, o Twister era o meu brinquedo favorito. Qual é a primeira vez que você ganhou de parque? Foi em 2007, mais ou menos. 2007? Cara, eu conheci... Muito, faz muito tempo. Ó, eu conheci o limparque faz tempo, mas a primeira vez que eu fui nele, que eu ganhei pra jogar pra ele, foi em 2017 lá. Acho que você não tá vendo que ele era a primeira. Não, em 2017 foi a primeira vez que ele era. Depois de muito tempo sem ele. É, acho que foi em 2017 então. Por causa que a Guarimura já começou a virar mania pra ele sim, por causa que dá movimento pra eles. Tem pessoas de fora que gostam de brincar também, né? Opa! Era que eles tão indo embora já. Podia ficar aqui pra cima. É, tá indo embora. É. E aí Paulo, sabe qual que é a próxima cidade que o limparque vai sair ou não? Ah cara, vou dar o meu palpite aqui. Vou dar o meu palpite aí. Eu acho que ele vai pra Santo Antônio de Foz. Você acha que ganha? Tá ganhando lá, hein? É, eu vi. Ó, eu tô mais achando que ele vai pra Pedrinha, eu acho. Mas o meu palpite é Santo Antônio de Foz. É, mas o que me acha? Eu acho que eles nunca foram pra Santo Antônio de Foz. Já foram, mas foram sete anos que eles não vão parar. Sete anos? Sete anos. É, cara, eu tenho duas cidades, eu nem sei se eles podem ir ainda. Muitas cidades, o pessoal fez pra eles ir igual o Lime, faz tempo ele no Lombão. Exatamente. Amparo, o pessoal fez muito feliz em Amparo. Mas tem certeza que eles vão pra posse, viu? É, eu também. Meu palpite é Santo Antônio de Foz. É, o meu também. E tá acabando já? É, tá acabando aqui, galera. Subiu de uma vez, abaixou? É. É a quadra, viu? Esse que é o da hora. Antigamente quando eu ia, ele só subia uma vez. Ficava o tempo descido, né? Aí já era, acabou. Desenho, agora ele falou e fui. Tirou o cinto, hein? Abre aí, pai. Aê. Quanto é que eu saia todo esse brinquedo aqui pela primeira vez? Nossa. Eu tinha que sair segurando aqui. É, se eu segurasse aqui eu caía. Hoje eu nem sinto mais nada. Valeu, galera. Tamo junto.